Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os nós de comunicação aerotransportados, meios indispensáveis para que as tropas em terra e os aviões nos céus possam se entender e se comunicar. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do Telegram. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte foi, por diversas vezes, obrigado a combater forças adversárias muito superiores, tanto em termos numéricos como também qualitativos. Por exemplo, em dezembro de 1805, Napoleão, à frente de um exército de 65 mil franceses, enfrentou quase 100 mil soldados da Rússia e da Áustria na terrível Batalha de Austerlitz. O imperador austríaco estava evitando um combate direto contra Napoleão, uma disposição que mudou em dezembro daquele ano com a chegada da Rússia do czar Alexandre I. Com mais tropas do que os franceses, os russos e os austríacos partiram para a batalha. Napoleão sabia que estava em desvantagem e por isso usou e abusou de uma arma extremamente valiosa, a comunicação. Graças a unidades especialmente preparadas e designadas para essa missão, Napoleão era capaz de saber exatamente onde estavam as suas tropas e, principalmente, onde estavam as tropas inimigas. E na posse dessas informações, foi capaz de se antecipar a certos movimentos, atraindo a atenção do inimigo para algumas áreas e impedindo que se organizassem e unissem forças em áreas mais complicadas da frente. Graças à comunicação e a um fluxo constante de informações, Napoleão conseguiu manobrar o seu exército na perfeição, alcançando uma vitória decisiva e incontestável. A partir do século 20, na era das comunicações quase instantâneas, primeiro por fio e depois sem fio, por meio do rádio e mais recentemente também por satélite, raramente um soldado no campo de batalha está fora de contato com o seu comandante. Rádios, computadores, tablets, meios cada vez mais abundantes para garantir que o soldado na linha da frente estará sempre apto a receber ordens e também de transmitir para a retaguarda informações atualizadas sobre a batalha. Mas tantos meios acabaram gerando um problema grave, já que muitos simplesmente não são compatíveis entre si. Vamos imaginar um cenário no qual um batalhão tem por missão atacar uma posição inimiga nas montanhas. Além do tradicional radiocomunicador, os soldados têm à sua disposição câmeras de alta definição e sensores eletrônicos como radares e lasers para determinação precisa dos alvos. Nos céus, com frequência terão à disposição drones equipados com câmeras e sensores, garantindo um olhar sempre atento sobre as disposições do inimigo. E por cima disso tudo, ainda tem à disposição satélites, oferecendo comunicações e uma visão ainda mais desimpedida e ampla do campo de batalha. Todas essas informações precisam fluir naturalmente, tanto entre os soldados no terreno, como entre os comandantes na retaguarda. Mas com tantas fontes diferentes de informação e com tantos canais abertos de comunicação, o caos está apenas um pequeno passo de distância. E é então que entra em ação o BACN, sigla em inglês para Nó de Comunicações Aéreas no Campo de Batalha, responsável por receber todas essas informações de diferentes fontes, processar e compartilhar tudo num formato unificado e acessível para todos. Uma missão atualmente executada pelo drone EQ-4B e pelo Bombardier E-11A. Como esses meios podem voar a elevadas altitudes, são capazes de cobrir vastas áreas do campo de batalha. Mesmo unidades operando em áreas de difícil acesso como montanhas, com grandes obstáculos geográficos que dificultam a comunicação direta, podem contar com canais abertos de comunicação graças ao BACN. Também podem atuar como um repetidor de comunicações, pegando o sinal transmitido por unidades na linha da frente e retransmitindo esse sinal para retaguarda, de forma direta ou por meio de satélites. São muito úteis, por exemplo, em ataques de precisão contra alvos importantes. Em missões desse tipo, as unidades em terra, responsáveis por orientar o ataque, estão frequentemente fora do alcance da aeronave que executará o ataque, com o EQ-4B ou E-11A, concentrando as comunicações dos soldados e da aeronave de ataque e criando uma espécie de ponte, permitindo a livre e rápida troca de informações. São também muito úteis na força aérea, já que apesar de todo o avanço tecnológico das últimas décadas, muitos caças não estão nativamente integrados numa rede de comunicações. Por exemplo, um caça F-16, operando em conjunto com um avião de ataque A-10, não conseguirá trocar com o computador do A-10, certos tipos de informação, já que muitas dessas aeronaves não vêm equipadas com data links adequados para essa tarefa. E é então que o BACN entra novamente em ação, recebendo informações do F-16 e do A-10, traduzindo essas informações e retransmitindo tudo, mas num formato que seja entendido por ambas as aeronaves. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí 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 E aí